Esse é um dos pontos altos da visitação, pelo menos para nós brasileiros. Aqui você vê duas cobras em posição de ataque. Embora sejam feitas de material inflável, moderno, elas representam as tradições ancestrais que vêm lá da Amazônia. Esses trabalhos são do artista Jaider Esbel, que lutou pelo reconhecimento da arte contemporânea indígena e que morreu em 2021. As cobras representam a transformação e a fertilidade. As entidades são do trabalho do Jaider, que eu acompanhei, montei com ele em Belo Horizonte, no Festival Pura, em São Paulo, para a Bienal de Arte, na Trienal de Surocaba e no Festival de Porto Alegre. Era uma pintura dele chamada Entidades, com essas duas cobras que têm um grande significado na cultura dele. O Jaider tinha muita consciência do que ele estava fazendo, da importância do discurso dele num espaço de arte contemporânea, que é geralmente sisudo e de pessoas brancas, europeias e chiques. E ele chegava fazendo muita questão de falar eu sou indígena, eu sou do Brasil, a Amazônia está sendo atacada, a nossa cultura está sendo atacada, mas eu estou aqui para trazer isso. Então, ver isso aqui numa Bienal super importante na França e ver um monte de críticos de arte e pessoas do meio vendo e prestando atenção, eu acho que é exatamente onde o Jaider queria chegar com esse discurso. São duas estruturas infladas, elas são feitas de nylon, tem um motor que fica inflando elas o tempo todo, então não é só uma boia que você enche uma vez, ela está sendo inflada continuamente, ela é iluminada por dentro, então a noite fica mais bonita ainda, chama muita atenção. e essa aqui é uma... o desenho é parecido com o desenho que a gente fez para a Bienal de Arte, que tem essa pose de ataques, a gente queria que fosse uma coisa forte, queria que ficasse bem na entrada, então você entra já no museu, tendo essas cobras na pose de pote. Essa é a quinta montagem que a gente faz nas entidades, e é a primeira depois que ele faleceu, para mim ainda é um pouco estranho, saber que ele não viu, que ele não aprovou, que ele não participou tanto do processo, mas eu tenho a impressão de que ele está vendo e está gostando. um dos anos, que ele está fazendo a nossa vida, e é a hora de que ela se faz, que ela era uma pessoa que os ouçam, e que ela tinha uma pessoa que se tornou. das Yanomami, das comunidades brasileiras e venezuelianas. Há uma grande cena da América do Sul, em fato, e o Jair Barres-Bel aqui, que a gente também encontra na exposição Les Vivants, da Fondação Cartier. Então, é uma cena que a gente vai descobrir à Lille, porque ela é foisonnante, ela é tudo bem extraordinária, e eu acho que há uma passion para descobrir esses artistas, que estão em locais de museus, de exposição, mas também de fora, por esses grandes confláveis, por esses filmes que a gente encontra um pouco durante os quatro meses do Topia. E lá, são também artistas, evidentemente indígenas, mas porque eles usam também materiais textiles, materiais de papel, que a gente tem pouco de ver. E eu acho que isso também crêa essa ambiente muito particular, de obras que são muito fragiles, e que, que nos amem a considerar os outros. que nós teremos em locais, que nós teremos de memoria, e que nós, que nós teremos que planejar uma olhada independente, para nós teremos que planejar uma olhada independente. dass nós teremos uma olhada independente. E, pois, que nós teremos que ver com a alhada那么 pouco. Legenda Adriana Zanotto